Oi pessoal, essa é mais uma aula da disciplina de cálculo numérico e dando continuidade às nossas quadraturas de Newton-Coates a gente vai estudar hoje a regra de Simpson a regra de Simpson é uma quadratura que, assim como a regra do trapézio pode ser obtida pela integração de um polinômio de Lagrange no entanto, a regra do trapézio era obtida pela integração de um polinômio de Lagrange em dois pontos, justamente os extremos do intervalo de integração a regra de Simpson é uma quadratura de Newton-Coates obtida pela integração de um polinômio de Lagrange de três pontos os dois extremos do intervalo de integração assim como o ponto médio o ponto médio do intervalo de integração tá bom? então a gente vai partir pelo mesmo princípio a gente está construindo aqui o polinômio de Lagrange de três pontos os pontos A e B, extremos do intervalo e o ponto C, ponto médio do intervalo de integração certo? e como a gente está buscando a integração desse polinômio de Lagrange a gente vai estar buscando a integração dessa fórmula bem aqui e aí você já sabe, a integral da soma é a soma das integrais e a integral de constante vezes a função é a constante vezes a integral da função então a gente vai ter que a integral desse polinômio pode ser visto como essas três integrais multiplicadas por essas constantes F, A, F, B e F, C e somadas tá bom? para facilitar a nossa vida a gente não vai seguir adiante com a variável X até seria possível mas seria muito mais trabalhoso fazer essa integral com a variável X em vez disso a gente vai promover a mudança de variável X é igual a A mais HT onde A é o ponto do início do intervalo de integração e H é metade do comprimento do intervalo de integração uma coisa que a gente precisa substituir durante essa mudança de variável é o nosso diferencial DX 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 seria igual a derivada de A mais a derivada de HT no caso A é uma constante então só ignora e a nossa nova variável vai ser a variável T então DX seria igual a H vezes a derivada vezes o diferencial de T tá bom? outra coisa que a gente vai notar é que os pontos A B e C eles podem ser vistos em termos do parâmetro H ou seja essa mudança de variável ela vai estar colocando os pontos do intervalo em função do parâmetro H escolhendo um valor para T para indicar o múltiplo de H e daí a gente vai poder observar que o ponto A seria igual a A mais 0H o ponto B o ponto de extremo o extremo final do intervalo seria igual a A mais 2H e o ponto médio do intervalo seria igual a A mais H fazendo essa substituição a gente vai ter que a nossa integral ela vai deixar de ser uma integral de A até B e vai passar a ser integrais de 0 até 2 certo? e com essa mudança a gente vai notar que deixam de aparecer diversos valores A, B e C nos nossos integrandos e passam a aparecer apenas multiplicações por HT e valores entre 0 e 2 tá bom? como está ocorrendo aqui como está ocorrendo bem aqui também e como está ocorrendo bem aqui após fazer essa mudança de variável a gente vai buscar uma simplificação basicamente fazendo as operações de multiplicação dentro de cada integrando e a gente vai obter esses 3 integrantes o primeiro esse segundo integrando e esse terceiro integrando após isso a gente vai buscar evidenciar as partes constantes desses integrandos e vai colocá-las em evidência claro isso após alguma simplificação as partes constantes do primeiro integrando vai ser H vezes F de A sobre 2 e daí o primeiro integrando se torna bem mais simples o segundo integrando apenas menos H e daí o segundo integrando se torna bem mais simples e o terceiro integrando H vezes F de B sobre 2 e daí o terceiro integrando também por sua vez se torna bem mais simples após isso a gente tem que uma vez calculada o valor dessa expressão uma vez calculado o valor dessa expressão a gente obtém o valor da nossa integral analítica do polinômio de Lagrange a partir de agora a gente só precisa calcular as primitivas dessas três integrais e aqui estão elas as três primitivas calculadas e após isso a gente vai utilizar o teorema fundamental do cálculo para a nossa sorte o o valor inicial do nosso intervalo de integração é zero então sempre que a gente substitui t por zero a gente vai obter zero e a gente não precisa se preocupar muito com esse caso porque o teorema fundamental do cálculo diz que o valor dessa integral vai ser igual a essa primitiva substituída por dois menos essa primitiva substituída por zero a mesma coisa para as outras duas integrais de toda forma como esse valor inicial do intervalo de integração é zero a gente vai acabar nem percebendo nem precisando substituí-lo de fato porque vai ser sempre menos zero menos zero menos zero então não importa tá bom então mais uma vez a gente repete as nossas constantes mas agora a gente está substituindo t por dois em cada uma das primitivas e o processo seguinte é apenas simplificação até a gente chegar nessa fórmula que é quase a fórmula final a partir daqui basta a gente trocar o valor de h por b menos a sobre dois daí a gente vai ter b menos a sobre seis que multiplica f de a mais quatro vezes f de a mais b sobre dois que é justamente o ponto c mais f de b tá bom e daí a gente tem obtido a nossa fórmula final para regra de Simpson a mesma coisa que foi discutida para a regra do trapézio ou seja que esta é a regra de Simpson para uma subdivisão do intervalo é também perfeitamente possível subdividir o intervalo de a até b e computar a regra de Simpson para cada um dos subintervalos tá bem aquele mesmo procedimento interativo discutido para a regra do trapézio começar com uma subdivisão depois duas depois quatro depois oito é um procedimento igualmente válido para a regra de Simpson você pode começar calculando a regra de Simpson simples para o intervalo todo depois subdivide o intervalo em dois depois em quatro depois em oito depois em dezesseis e para quando a diferença entre os valores calculados em uma interação e na outra são é suficientemente pequena quando essa diferença é suficientemente pequena você pode admitir que você está convergindo e aí não precisa mais e aí não precisa mais você fazer novas subdivisões do intervalo tá bom aqui nessa figura a gente tem uma ilustração da regra de Simpson a nossa função é essa curva em azul em vermelho a gente tem a regra de Simpson calculando uma aproximação subdividindo o intervalo AB em um único subintervalo ou seja fazendo a aplicação simples da regra de Simpson e você vai notar que existe bastante erro sendo cometido quando a gente subdivide o intervalo em dois subintervalos a gente tem essa curva mais amarelada certo apesar de estar sendo de ainda estar sendo cometido uma grande quantidade de erro já está sendo cometido menos erro do que quando a gente não subdivide o intervalo e a curva roxa representa a regra de Simpson aplicada em quatro subintervalos do nosso intervalo AB daí você vai poder observar que bastou fazer quatro subdivisões para que a regra de Simpson pudesse acompanhar quase que perfeitamente a nossa curva azul a curva da nossa função F e portanto quando subdividindo o intervalo AB em quatro subintervalos a quantidade de erro cometida pela regra de Simpson é ínfima tá bom bom esse é o conteúdo da aula de hoje e a gente se vê na nossa próxima aula então até lá